Se eu perder, eu vou pular na lagoa, eu vou beber água da lagoa. Boa! Embaixadores, como é que vocês estão? Eu tô bom. Seguinte, o vídeo de hoje tá muito top, eu já vou contar pra vocês o porquê. Nós estamos aqui... Tá vendo eu fazendo a introdução do vídeo? Tô vendo. E você conversando, desgama. Enquanto eu tô correndo aí, só tá, vou explicar, ó. O vídeo de hoje vai ser o seguinte. É o pega-pega na roça... Opa! É o pega-pega na roça 3 com o cavalo. Você sabe... Mano, eu não filmei! Eu não filmei, velho! Mano, não sei como é que são! É um comentário de medo pra comer, mano! Me jogando! Seguinte, pega-pega na roça 3, nós vamos soltar a bailarina, que é a nossa égua, que vocês sabem que é a mais enjoada aqui, não é não, Zé? Demais! E o que nós vamos fazer? Como é que é a resenha? A gente vai soltar a bailarina nesse terreiro aqui, esse terreiro que você já conhece. E as duplas vão ter o tempo pra pegar, é isso? Não é isso? Então tá. E menos tempo... Cheiram de milho? Milho não, é o meu protetor solar aqui também, Calão. Sabe plantação de milho? Cheiro? Você sabe o cheiro daquele cabelinho do milho? Não frago não, mas tudo bem. Então tá, é isso aí. A gente vai soltar a bailarina, quem pegar no menor tempo, ganha. Ah, dessa vez eu acertei. É o cheiro do protetor mesmo? É? Então tá. E qual que vai ser a prenda, Zé? O quê? Pular no lago, hein! Por que todo mundo tá na jumenta aí? Pula aí, Zé! Pula na pula, Zé! Ó! Aí, lá! É infinito, velho! Ó! Ó! Pião! Eu falo pião, vocês falam abeia! Pião! Tá vendo? Aí, treme! Bota o mamachá agora, deixa eu ver. Mete o cepo! Vai pião, abeia! Vai! Escolheta! Um! Então tá, a bailarina tá aqui, ela tá até com o selo, vou tirar a sela dela, soltar ela no terreiro, beleza? E a gente vai fazer esse bicho. Ó, Zé! Atra! Vamos lá! Não, Gafa! Segura no meu! Não! Você é mais pesado aqui! Mas eu vou cair, uai! Não! Não, não! Então solta! Solta a mão! Manoela, cuidado! Zé! Vai lá até aqui! Ó! Tá solta aí! Ah! Quem vai primeiro? Eu e Pedro! Vai ser dupla, hein? Não! Não, vai ser Christian e Pedrinho! É Christian, pô! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, Zé! Aí, ó! Seu filho, seu menino! Eu e Manu! Você e Manu, qual que é o nome do seu time? Manu! Cadê o lá? Malon! Não! É Soldado e Filho! O nome do seu time? É um cabrinho! O nome do seu time, Zé! Bota aí embaixo nos comentários! Fala aí, Zé! Pai e Filho! Pai e Filho! Não demorou! Então, peraí que eu vou marcar aqui no meu celular! Primeira dupla vai ser, vai ser pai e filho! Assim que chegar, botar o cabreço na cabeça, eu dou pausa, beleza? O que que tem que fazer? Pegar a balarina! Oi? Não, tem que botar o cabreço na cabeça! Vou tocar lá pra lá, ó! A balarina! Ah! Então tá, ó! Um, dois, três e vai! Vamos acurralar a régua! Vou, vou! Vai, Pedro! Não, eu te falo que tá sobe! Tem que botar na cabeça, filho! Ó o cabreço! Recapitou a vida! Tem que botar na cabeça! Essa é a parte mais difícil! Tem que pular dentro do rio quem perder, tá? Como é que coloca ele? Tem aqui, filho? É aqui! Paralina! Calma! Calma, paralina! Calma! Ô Pedro, você vai colocar o cabreço, não! É muita meia! Relaxa! Calma! Tem que ser os dois, tá? Coloca aí. Passou na orelha, eu dei pausa. Cadê, gente? Aê! Parei. Olha o tempo deles, ó. Um minuto, três e sete. Vou até dar a print aqui. Um minuto? Um minuto e três, né? Falei que isso aí que demorava. Você acha que é fácil? Já peguei um leitão, uma bezerra, mas rápido você coloca o cabreiro. Fica mais tira que o cabreiro. Agora é a vez do time Soldado Frida, hein? É isso aí. Tem amoroso. Time Pai Filho. Toca ela pra lá, Peter. Entrega a cabreiro para as meninas. Lembrando que o tempo deles foi um minuto, três segundos e sete centésimos. Tem que esquentar ela. Tá esquentada. Um, dois, três e valendo! Valendo! Vai, Manu. Cabeça rapida. Mais tempo, né? Ah, não, mano. Deu pra eu pegar, Zé? Facinho. Ih, tá achando que o Manu vai ganhar, hein? Segura! Segura ela que eu seguro o cabelo. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Se ela está caçando, solta ou não, Nuno. Uai, você tá pedindo. Segura minha perda aqui, ó. Quarenta e cinco. Uou! Aí sim, filho. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Bom demais, ó. Olha o tempo deles. Quarenta e nove e quarenta e quatro. Aí é pião mesmo, rapaz. Agora eu quero ver se vocês cobrarem a prenda deles. Ah, sim, tá. O quê? Vai ter que pular na lagoa. Pular na lagoa. Pular na lagoa, ó. O quê? É na lagoa, Zé? Quando a água ficou mexendo, ficou parada a água assim. Uai, a culpa não é minha que você pular uma beia, não, meu filho. Então demorou, ó. Agora eu quero que vocês filmem. Vai ser o seguinte, eu vou sozinho, vocês vão marcar o tempo. É... Quero ver. E se der menos, eu pulo na lagoa e ainda bebo a água dela. Se der mais, no caso, né? Que foi quarenta e nove segundos. E eu vou sozinho. Se eu perder, eu vou pular na lagoa e vou beber água da lagoa. Demorou? Não, tá bom já. Sai daí, senhor. É, não tá bom ainda não. Tá bom ainda não. Pera aí. Pode esquentar. Esquenta. Não, deixa vocês esquentarem, não tem problema não. Vai, Christian! Tá bom já, Christian? Não, não. Tá bom, Pedro? Vai, Christian, vai, Christian. Vai machucar a minha égua, isso. Vai. 3, 2, 1 e... Carina. Ah, leva para ali. Vai para lá, Christian. Ah, perdemos, Christian. Dá um coice nele, Baleira. Perdemos, Christian. Ali, a gente mexe para o que está falhando. Vamos tomar mesmo, botamos ela aí para o BP pegar ela. É, não valeu. Não botamos ela ali. Não tem obsessão. Eu tenho que colocar a cabeça ainda. Só mais difícil. Não, 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 BP. Toma! 25 segundos. Chupa a sociedade. Quer ir de novo? Quer ir de novo? Eu faço de novo, então. Eu faço. Eu faço de novo. Toca lá, ó. Ô, caralho! Não, ó. Ih, boa, esquenta. Pra lá, pra lá. Começou! Começou no lugar que a gente. Começou no lugar que a gente. Tudo lá, ó. Tá vendo se está zerado. Um, dois, dois, três e vai. Vai! Vai, Valarira! Vamos aí, Manu! Valarira! Valarira! Não, pode falar aí, mãe. Pode não, não. Ai, tem confiança, velho, hein? Vale! É confiança no cavalo. Ô, Pedro, você vai pular dentro da piscina, velho. Da piscina, não. Do Rio, ali, ó. Vai, não. Oi! Combinado é combinado, mano. Não, com nós quatro, nós quatro. Combinado é combinado. Eu já entendo. Eu já entendo, porque é Christian. Combinado é combinado. É, nós quatro. Pode ir, Isa, pode ir. Vai na onde, tu? Na lagoa, ali. Eu já pulei agora. Todo mundo. Lagoa? É a prenda, filho. É a prenda, anda. Eu vou jogar Christian lá. Mano, olha a Christian na lagoa. Soltei a balarina. Oi? Olha a lagoa. Pode escolher qualquer uma. Sem ser que tá seca, né? A que tá seca não vale. Segura o meu celular pra mim. Segura. Segura. Se não for, vai pular. Pula nessa, Kiza. Peraí, peraí, peraí. Bora pular junto, Pedro? Não, não. Vou deixar o gai de choque. Pula na lagoa. Nessa daqui, ô, Kiza. Ah, não. Mano, é só os uns que perderam mesmo. É. 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 Não, se vocês falaram que vocês vão pular, vocês vão pular agora. É, agora vocês vão pular agora. Falou, falou. Tá registrado. Anda, Zé. É em qual lagoa? É de lá, ó. Essa aqui, ó. Ah, eu acho que precisa. Escolhe qualquer uma. Anda, Christian. Essa daqui. É pra pular em qual que eu pulo, meu filho. Pode comer comigo, não. Anda, Christian. Você é fresco? Eu vou pular na lagoa, Christian. Vamos embora. Espera aí, então eu tirei meus negócios aqui. Vamos embora. Tira o chinelinho e vai tirando. Vamos embora. Vamos embora. Joga só, Christian. Já entrei? Tira o chinelo. Eu já entrei. Eu já entrei agora mesmo. Entrou, seu... Não entrei lá, não. Ó, Zé, inclusive, você tem que pôr o short seu lá, ué. Corre lá, pôr o short. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Zé, mete o seu pra pular, não tem pau, não. Ô, Zé, vamos comigo também. Te garanto. Não, pula todo mundo junto. Eu não vou pular, não. Ah, não vai. Vem, vamos, vamos. Não, não. Você pode. Um, não, dois, Zé. Um. Vai, Zé. Ó, mano, você é a beia demais. Então, volta. Três, dois, dois. Ah, nem era pra pular, Zé. Três, dois, não vai. Ah, mó de boa. Vai lá, Luz, dessa vez. É isso aí, embaixadores. Aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra vocês não perderam nenhum vídeo, tá bom? Já chegamos a 10 mil seguidores, eu acho, se não tiver chegado. Se tiver chegado, se não tiver chegado, continue inscrevendo, que a meta agora é 100 mil inscritos, seguidores. Falei igual do Instagram, né, bobeira? É isso aí, embaixadores. Até a próxima. Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dobro, é só beber que passa, eu acertei de novo.